Olá, eu sou Carolina Trindade, analista de eventos do Senac. Olá, meu nome é Luiz, sou professor no Senac. Olá pessoal, meu nome é Vitor, sou analista de eventos do Senac em Minas. O mês de junho foi adotado como o mês do orgulho LGBTQI-APN+. Mas você sabe por que esse mês foi escolhido para visibilidade à comunidade? Em 1969, no dia 28 de junho, na cidade de Nova York, acontecia algo que marcaria para sempre o mês e a luta por respeito a todos e todas. No bar Stonewall, a polícia chegava para mais uma abordagem truculenta contra as pessoas LGBTQI-APN+, que se reuniam no local para socializar, divertir e demonstrar afetos. E se atualmente isso ainda é motivo de ódio e preconceito gratuitos, imagine naquela época. Com essa visão equivocada, as batidas, geralmente realizadas com brutalidade e abuso de poder, eram recorrentes. A população entrava em pânico e se dispersava pelas ruas de Nova York. Mas, naquele 28 de junho, a coragem falou mais alto que o medo de sofrer violência pelo direito ao amor e afeto. Nesse dia, a comunidade não se espalhou. Pelo contrário, se uniu enfrentando a onda de ódio e preconceitos gratuitos. Quem teve que se dispersar foram os policiais, que perceberam a força e o movimento que surgia. E, nos dias seguintes, o posicionamento da população LGBTQI-APN+, foi o mesmo. Não desistir, não abaixar a cabeça e, assim, cada um de seus membros, à época, afirmava seu orgulho por existir e viver a sua essência. E, falando nisso, você sabe como é atualmente a luta da comunidade por mais inclusão e respeito às as existências e ao amor em todas as suas formas no mercado de trabalho? Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as minhas experiências, né, aqui no mercado de trabalho e também na sociedade como um todo. Uma coisa que me incomoda muito, e aí fica a dica aí para vocês, né, que estão me escutando hoje. Toda vez que eu falo que eu sou casada, as pessoas se direcionam a mim como se eu fosse casada com um homem. E eu tenho que explicar, não, eu sou casada com uma mulher. E por que isso, né? Essa heteronormatividade ainda é um problema muito grande, tanto nas nossas relações sociais e nas nossas relações também no mercado de trabalho, nas empresas. Eu vejo que já melhorou muito, né, eu tô há dez anos no SENAC e eu vejo a evolução do SENAC falando, né, discutindo sobre esses assuntos, dando voz para a gente estar aqui hoje falando também um pouquinho com vocês, mas é um ponto aí que tem que ser refletido, né, por todos. Fica a dica aí para vocês, né, gente? Vamos amar sem rótulos. No meu caso, ser professor no SENAC tem uma história muito legal, porque eu recebo alunos LGBTQIA, PN+, de uma forma que eu não fui recebido quando eu era criança. Eu percebo que hoje em dia, nossa juventude, ela entende muito mais a questão da representatividade, da sexualidade e da identidade de gênero também. E por isso, eu acredito que seja muito importante do professor, que para mim é o influenciador mais importante, a pessoa que tem mais voz na vida da pessoa que está sendo educada, de receber essas pessoas e de entendê-las e de fazer com que elas se sintam em casa. Para mim, a minha sala de aula é um lugar seguro, onde essas pessoas podem se sentir acolhidas, onde a gente troca ideias sobre essas situações e vivências que eles falam sobre questões de preconceito, de segregação e de coisas que eles vivem, que a gente procura acabar desde então e procura fazer com que as outras pessoas que não têm essas vivências entendam e respeitam da melhor maneira possível. Então, pessoal, quando eu cheguei aqui no Senac para trabalhar em 2013, eu confesso que eu cheguei com um pouco de medo, porque sempre é muito novo quando você entra em uma nova empresa, você não sabe o que te espera, você não sabe quais serão as reações das pessoas com relação a você, com relação à sua sexualidade. Mas depois, com o longo do tempo, convivendo ali com o pessoal, eu automaticamente fui tratando aquilo com a maior naturalidade. Não houve perguntas, não houve questionamentos, mas foi algo que me deixou um pouco mais confortável para poder ser quem eu sou, para poder desenvolver o meu trabalho da melhor forma possível. Tchau! Valeu, comunidade! Beijo! Boa tarde.